O nome dessa música é Salve pra uma vela Vocês podem ver no nosso site Onde o clima afeto e o verão Traz o papel e tem qualquer estação Eu vou mulher, eu vou cantando o pai Onde eu me sinto a vida que eu acelhar Eu quero esconder, eu já não sei de falar Onde eu me sinto, a minha cama é de esperar Olha pra ti, o que ele quer Eu quero ser seu homem e você, a minha mulher Eu quero ser a felicidade igual que eu sou Onde eu me sinto a vida que eu acelhar Onde eu me sinto a vida que eu acelhar Eu quero ser seu homem e você, a minha mulher Eu quero ser a felicidade igual que eu sou Onde eu me sinto a vida que eu acelhar Onde eu me sinto a vida que eu acelhar Onde eu me sinto a vida que eu acelhar Onde eu me sinto a vida que eu acelhar Onde eu me sinto a vida que eu acelhar Onde eu me sinto a vida que eu acelhar Onde eu me sinto a vida que eu acelhar Onde eu me sinto a vida que eu acelhar Onde eu me sinto a vida que eu acelhar Onde eu me sinto a vida que eu acelhar Música 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 Música